Queiroz Telecomunicações, revenda autorizada Vivo. Venha conhecer os planos ilimitados da Vivo, a partir de vinte e nove e noventa. É isso mesmo, vinte e nove e noventa. Ligações ilimitadas para qualquer lugar do país. Aparelho celular de última geração, diversas marcas e modelos. Faça recarga do seu pré-pago na Queiroz Telecomunicações. Queiroz Telecomunicações, a tecnologia que toca. Avenida Brasil, quatrocentos e cinquenta e sete. Fone para contato, três cinco sete cinco doze zero quatro ou nove meia zero oito zero sete trinta e sete.